A Santa Edivígeis, protetora dos pobres e endividados, Vós, Santa Edivígeis, que foste na terra amparo dos pobres e desvalidos, e socorro dos endividados, no céu onde gozai o eterno prêmio da caridade, que praticasse confiante, pelo peço, sede a minha advogada, para que Deus obtenha a graça pretendida, e por fim, a graça suprema da salvação eterna, assim seja, me proteja, me ilumine, Santa Edivígeis, para que eu possa cumprir a missão de saudar as minhas dívidas. Amém.